A gente sabe que quem é mais organizado e coloca tudo na ponta do lápis dificilmente enfrenta problemas com a conta do mês. Mas, infelizmente, tem muita gente que só aprende isso na marra. Por isso que, para ter um adulto sempre no azul, é preciso apostar em educação financeira desde cedo. Economizar, planejar, são palavras que ficam martelando na nossa cabeça em tempos de crise. E nós, brasileiros, não somos dos mais poupadores, não. Uma pesquisa da Serasa Experian, em parceria com o Ibope, mostrou que a educação financeira não depende da idade, escolaridade e nem classe social. É que, na verdade, são as experiências ao longo da vida que dão condições da pessoa saber lidar melhor com as finanças. Um assunto que preocupa muitos adultos, mas que se for aprendido desde cedo, pode mudar e muito a vida das pessoas, como esses alunos do ensino público de Mirassol. É hora de conhecer de perto como um banco funciona. Começando pela aventura de passar pela porta giratória e, junto com a turma da Mônica, entender a importância de palavras como orçamento familiar. E para receber o pagamento na hora, as lojas incentivam o cliente a comprar a vista dando um distante. Depois, foi a vez de conferir como é a rotina de um banco, desde a máquina de contar dinheiro... ...até os caixas. E também, como fazer um saque no caixa eletrônico. Eu gostei de pegar o dinheiro para dar para a minha mãe. A iniciativa é de uma instituição financeira cooperativa da região, que todos os anos promove ações como essa. Então, a gente mostra para eles esse momento de como é que o pai traz o dinheiro, que o pai trabalha para poder ganhar esse dinheiro, né? Como é que passa aqui no banco e como é que ele vai tirar o dinheiro lá fora. Durante as explicações, eles ficaram atentos a tudo e receberam até um cofrinho para começar a pensar no futuro e ajudar a família. A Valentina e o David, cinco anos, já sabem o que vão fazer quando o cofrinho estiver bem cheio. Eu vou comprar bola, bicicleta... Comprar roupa com a minha mãe, comprar sapato, comprar bala, maquiagem e comprar brinquedo. Um dos principais objetivos, além de conscientizar os pequenos, é fazer com que esse conhecimento chegue até os pais e possa mudar a realidade da família como um todo. Ela começa a criar a possibilidade daquilo que, de repente, o pai naquele momento não podia, ela pode ter, mas por meio do quê? Poupança. Vamos poupar. Como que ela pode poupar? E aí, essa questão da poupança, ela pode partilhar esse conceito com a avó, com a tia, com a irmãozinha mais nova, para poder ter aquele sonho, ajudar em casa e trabalhar essas noções de educação financeira.